Música 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 Próximo dia Ele virou o que tinha muito empolgado Acabou com o cacadinho que tiver Bola, bora, 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 camuche Traz, solta, sem falta Vamos lá Podia fazer o goe Esse atrante é esse atrante Solta logo Está errado aqui, hoje da noite. E aí, oi! A gente está bom! Eu quero agradecer! Vai! Vai! Passou! Passou! Passou, Vinho! Passou! Passou empinado! Rapaz! Só tem um monte de alho! Onde ele está só o rolo no outro! Vamos pra conta! Roram no outro! Pega! Passou! Passou.. Pega! Clape! Pega! Vem aí, pois! Abra a piça! Abre aí para Christian! E aí, Edgato, não vem? Vai, pega, pega! Valeu, Sarapó! Vira ligeiro! Falou! É um 250, é ele. Foi aí. Isso aí é o que está fazendo. Vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá. ... ... ... ... ... ... Apresentando por onde? Desculpa! Ai! Leu Cambu Não deixa o braço espanhol nas suas costas não, mochinho. Empurrar não. Não tem. Não tem. No meio. Para caralho! Vai. O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Respeitamos. 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 Obrigado. 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 O cartão, o cartão, o cartão, o juiz. Marcão, lavou o chifre no rapaz aí mesmo. Eixe, curada perol. Marcão, dá o belo não, Marcão. Pego! Boa, cara. Boa, né? É porque não deu, não, Sarapã. Aqui não. 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 aqui. aqui não. aqui não. lá. 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 lá.